Jornal Correio do Sul TV, oferecimento UVA, energia solar, é hora de deixar sua estrela brilhar KNN, a sua escola de idiomas, Sunway, faça como quiser Delicato Tintas, especialista na arte de colorir Chama rápido, conforto e praticidade mais perto de você Autoposto Antonini, você e seu carro merecem o melhor Fogo Atacadista, queima preço todo dia Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV E você confere a partir de agora Corpo de Bombeiros aqui de Naviraí tem troca de comandos E várias autoridades prestigiam a solenidade Você vai ver ainda o lançamento do curso de defesa pessoal Coordenado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher Tudo isso rapidinho, depois desse comercial Atenção moradores de Naviraí e região A nova Delicato Tintas foi inaugurada recentemente em Naviraí Agora com amplo espaço para melhor atendê-lo Tudo isso para que você possa adquirir produtos de qualidade Para pinturas, imobiliárias, industriais e tintas especiais para fazendas A Delicato Tintas é representante exclusivo da marca Arar Azul Maior fabricante de tintas e revestimentos acrílicos do estado Onde seus produtos passam por um rigoroso controle de qualidade Atendendo as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas Também certificada com a ISO 9001 A Delicato Tintas tem o compromisso de vender produtos de qualidade Para melhor atender seus clientes Hoje, a Delicato Tintas atua no mercado de tintas com duas lojas no estado Uma em Naviraí, outra em Mundo Novo Comercializando também grandes marcas como Souvenir, Brasilux e Dakar A Delicato Tintas também é fabricante de tintas especiais para fazendas Atendendo Naviraí e região Através da empresa Ecology, Indústria e Comércio de Tintas Situada em Naviraí Onde para muitos é somente uma pintura Para Delicato Tintas é pura arte Delicato Tintas, especialista na arte de colorir Delicato Tintas, Naviraí Avenida Amomai, 590, Centro Telefone, 3461-4494 Celular, 99843-1020 Delicato Tintas, Mundo Novo Avenida Brasil, 1953, Centro Telefone, 3474-1307 Celular, 98402-6196 Delicato Tintas, especialista na arte de colorir Iniciamos esta edição com o ex-comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Naviraí Que despediu fazendo seus agradecimentos Veja Sempre dá um aperto no coração, porque a gente faz muita amizade aqui E a gente entende que é uma missão, uma etapa que foi concluída aqui hoje E eu quero frisar, viu, Bota, essa parceria toda da sociedade civil organizada Comércio, indústria, as associações, as igrejas O Conselho Comunitário de Segurança, na sua pessoa Como também nosso presidente do Conselho Esteve apoiando toda essa minha gestão aqui É agradecer mesmo, porque eu acho que o que fica não são Mais do que as obras, são Fica as parcerias, fica as amizades que a gente constrói, né? Então eu quero agradecer a todos de Naviraí Que nos receberam, nos acolheram muito bem Eu vim morar pra cá E o meu filho nasceu enquanto estava aqui Então eu estou levando a semente de Naviraí Então eu agradeço a todos pela recepção E desejo sucesso para o Major Kleber, que está assumindo É um oficial extremamente capacitado, gabaritado E dará continuidade, com certeza E poderá melhorar ainda mais as condições de trabalho E, enfim, dar sequência aos projetos aqui em nossa cidade O mercado de energia solar no Brasil está em alta Isso depois de 7 anos da criação do Sistema de Compensação de Energia Que incentivou esse mercado através do Sistema de Geração Distribuída Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2012 Sistemas de geração fotovoltaica são projetados e vendidos para durar 30 anos Dessa forma, os equipamentos precisam ter qualidade e procedência confiável Mais do que vender geradores de energia solar a qualquer custo O nosso trabalho é continuamente fazer a seleção dos melhores equipamentos Dos fornecedores confiáveis e para assegurar que os nossos clientes Tenham o retorno do seu investimento no longo prazo E por 25, 30 anos, gerando economia e gerando dinheiro para o seu bolso Avenida Neuci Gonçalves de Simas, 591 Pátio Café com Flores Telefone 999774330 UVA Energia Solar É hora de deixar sua estrela brilhar E o novo comandante que assumiu o Corpo de Bombeiros aqui dentro da Viraí Também falou com a nossa equipe Veja Olha, é um momento muito importante na minha vida Eu fui destacado para ser o novo comandante aqui do 6º Subgrupamento de Bombeiros Em Naviraí E em princípio vamos manter a mesma política de comando Do comandante que deixa esse quartel, o Major Torres Primando sempre pela qualidade no atendimento à população Pela segurança em primeiro lugar E também vamos tentar fazer inserção de projetos sociais na cidade Coisas que ainda não tem aqui O Bombeiro hoje conta com o projeto Cão Herói, Cão Amigo Que faz todo o serviço de crianças com autismo, idosos Enfim, toda essa parte social E também vamos tentar inserir a parte de bombeiro na escola Que também é de suma importância Ensinando noções de civismo, de militarismo para as crianças na escola Eu sou de Campo Grande Minha última função foi assistente do comandante-geral do Corpo de Bombeiros E lá nós conseguimos ter larga experiência nessa questão dos projetos sociais Eu passei em 1998 para o curso de formação de sargentos E assim que eu me formei eu fui trabalhar com o então Tenente Wesley Trabalhamos juntos na 5ª Companhia lá em Campo Grande Onde podemos trabalhar lado a lado nas viaturas, da corporação Enfim, desempenhar o trabalho lá Muito obrigado A gente conta com o apoio de todos os senhores Para poder realizar um ótimo comando para a sociedade de Naviraí A gente conta com o apoio de todos os senhores E o prefeito aqui de Naviraí Destacou a importância do Corpo de Bombeiros Para Naviraí e também para toda a região Confira É muito importante, né? A gente está presente aqui nessa troca de comando Uma cerimônia, sobretudo, muito bonita E que marca este momento de transição aqui no comando Do 6º Grupamento de Bombeiros Militar aqui da nossa cidade Deixa aqui o Major Everton Torres, né? Uma figura, assim, sensacional Uma pessoa que chegou na cidade Conquistou, né? A nossa população Realizou aqui um grande trabalho E que hoje está deixando Então nós queremos cumprimentar o Major Torres Desejar a ele, assim, que Deus o abençoe muito na sua nova jornada Na sua nova caminhada E no novo desafio que estará enfrentando em Fátima do Sul Queremos também dar boas-vindas ao Major Kleber Amaral Que assume aqui o comando, né? Desejando a ele que tenha, assim, muito sucesso aqui na nossa cidade Que seja feliz aqui na nossa comunidade, né? E que possa, juntamente com esse esquadrão aqui de Naviraí Que representa o que há de melhor Em termos de bombeiros no nosso estado E até mesmo no Brasil, né? Que consiga realizar o projeto de vida E o projeto profissional que ele tem Afim de que a nossa população continue da mesma forma Sendo bem atendida Em todas as ocorrências que necessitar A intervenção do corpo de bombeiros, né? E parabéns, enfim, a todos os militares Que fazem parte aqui dessa corporação Que não tem medido esforços E tem realizado um grande trabalho Na defesa da nossa população Sabe, eu poderia te falar sobre um casal muçulmano Que eu conheci num trem a caminho da França Ou então da vez em que eu visitei uma tribo indígena No meio do Grand Canyon Eu já vivi muita coisa por aí Mas sabe qual foi a lição mais importante? O mundo está cheio de pessoas incríveis Que não falam um idioma de português E você não quer perder a chance de nos conhecer Que o inglês seja a sua forma de conexão E nunca a sua alimentação A vereadora Rosângela Esteve prestigiando a troca de comando Lá no corpo de bombeiros E falou com a nossa equipe Destacando a importância da unidade Aqui no município Veja Estamos felizes de ver o Major Torres Entregando o seu trabalho E o Major Kleber assumindo o Naviraí A gente acompanhou todo o trabalho do Torres Foi um trabalho maravilhoso O Naviraí agradece A Câmara fica muito satisfeita de estar ali Trabalhando plenamente juntamente com eles E dizer assim Sucesso para o Major Torres E sucesso para o Major Kleber Que eles façam o melhor de si Onde estiverem Que realmente nós estamos agradecidos Pelo trabalho que nós recebemos E contamos Que o que fica Seja igual ou melhor Ao que está saindo Naviraí só ganhou Com o trabalho desses grandes homens Conheça em Naviraí O autoposto mais completo da cidade Autoposto Antonini Além do melhor combustível para seu carro Tem o setor de lubrificação especialmente preparado Onde seu veículo recebe tratamento diferenciado Conheça também a conveniência com bebidas Sucos e salgados Tudo feito com carinho por uma equipe que ama o que faz Autoposto Antonini Você e seu carro merecem o melhor Autoposto Antonini Nos autos da Avenida Campo Grande Número 1290 Fone 3461 7707 O comandante do 12º Batalhão da PM Aqui de Naviraí Esteve prestigiando Seus colegas de farda E é claro Falou com a nossa reportagem E fez aqui um belo trabalho Aqui na nossa região O Major Kleber Que assume aqui os bombeiros de Naviraí Ele foi sargento da Polícia Militar É um grande guerreiro Um grande profissional Um cara capaz Competente Com grande conhecimento E vai ser bom aqui para a nossa região de Naviraí No passado nós éramos a única instituição Nós éramos unidos Aí há certos tempos Houve essa divisão Mas ainda o nosso sangue São semelhantes e é igual Então a Polícia Militar e os bombeiros Somos com irmãos Na luta aí pela sociedade de Naviraí O Major Kleber Eu pessoalmente já trabalhamos na mesma sessão Na mesma unidade em Campo Grande Eu era tenente O Kleber era sargento da Polícia Militar E hoje nós estamos aqui trabalhando na mesma cidade Ele no bombeiro E eu comandante aqui da Polícia Militar Atenção moradores do residencial Classe A e região O Chama Rápido inaugurado recentemente Tem tudo para seu conforto e economia Venha conhecer a padaria Com espaço de alimentação Deliciosos salgados e doces Além de tudo Para que você possa fazer aquela festa com os amigos Preços especiais de carnes Espetos Carvão E bebidas em geral Conta ainda com a feirinha completa Frios E materiais de limpeza Chama Rápido Um lugar amplo Estacionamento fácil Para que você possa Fazer suas compras rápida e objetiva Fica na Avenida do Odeio Driver 214 No residencial Classe A Atendimento de segunda a domingo Em horários especiais Chama Rápido Mais conforto Mais praticidade E mais perto de você Telefone 3461 2705 Aqui em Naviraí No último final de semana Aconteceu aqui em Naviraí Em uma academia No centro da cidade O lançamento De um projeto Que é coordenado Pela DAM Delegacia De Atendimento A Mulher E a delegada Responsável Deu mais detalhes Com relação A este projeto Por isso Ela é Destaque da semana Ouvindo agora A delegada mulher Sayara Quinteiro Ela fala sobre Esse curso Que ela idealizou E que é sucesso Desde a primeira aula Esse curso É o Mulheres que lutam Promovido pela delegacia De atendimento A mulher Já são 80 inscritos 80 inscritas E o objetivo do curso É ensinar as mulheres A se defender De uma possível Agressão No âmbito doméstico Essa é a primeira fase Sim, serão 8 encontros São 8 aulas É um curso completo Para que a mulher Saiba medidas De prevenção De violência Ou seja Se ela estiver em casa E o marido Às vezes pega o que tem A mão para agredir Uma faca Um martelo Ou uma vassoura Então o curso A gente ensina Que a pessoa A mulher saiba Fugir dessa agressão Acalmar o agressor Verbalizar Pedir para que ele Saia de perto E que ela tenha êxito E não seja agredida Bom, o nosso objetivo Como polícia civil É ajudar que as mulheres Que estejam dentro De um ciclo de violência Que dentro de casa Sofram violência doméstica Que essas pessoas Se sintam encorajadas A oferecer denúncia E para isso A gente oferece o curso Que ensina Confiança Saúde Paz Para essa mulher É toda uma rede de apoio Então nós estamos Apostas Para ouvir Conversar Orientar E para que essa mulher Saia do ciclo de violência O curso Eles serão Oito encontros Com horários Variados Para que todo mundo Possa participar As inscrições Ainda podem ser feitas Mas o quanto antes Para que você não perca Nenhuma aula E saiba se defender De qualquer tipo De agressão doméstica As estatísticas Estão sempre aumentando Até porque Essas campanhas Como a Gostrilás Por exemplo Que fala sobre O crime de violência Doméstica Elas intensificam As ações E fazem com que As pessoas Denunciem No Brasil No Mato Grosso do Sul Nós temos até o momento 6 mil ocorrências E aqui na Viraí Nós já temos 300 denúncias Todas elas com inquérito Policial Em andamento Para apuração A doutora Sayara Quinteiro Delegada da Mulher Do município de Naviraí Jornal Correio do Sul Qualidade na Informação A coordenadora De políticas públicas Para mulheres Aqui de Naviraí Que também é primeira dama Elogiou A iniciativa Da delegada Em ministrar Esse curso De defesa Para mulheres Veja É muito importante Esse curso Essa iniciativa Esse projeto Da doutora Sayara E toda a sua equipe Da Danda De delegacia da mulher Muito importante Para as mulheres Tem mulheres aqui Cursistas Que são atendidas Pelo CRAM Centro de Referência De Apoio à Mulher E damos continuidade Nessa campanha Do Agosto Lilás No combate A violência doméstica E conscientização Sobre a lei Maria da Penha Diferente Algo inédito Assim na Viraí Algo assim Muito importante Muito bom Para as mulheres É um curso ótimo A defesa A autodefesa Das mulheres Já que temos Tantos casos De violência doméstica Familiar na nossa cidade Então hoje Com esse curso Elas vão ficar empoderadas Ficar mais seguras Para enfrentar A realidade O seu dia a dia Em sua casa Na casa dos bolos Tem o melhor Para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom Variedades Na casa dos bolos Você vai encontrar Vem pra casa dos bolos Bolos deliciosos E saborosos Você encontra Aqui na casa dos bolos Tem o melhor Para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom Variedades Na casa dos bolos Você vai encontrar Na casa dos bolos Tem o melhor Para o seu paladar São produtos de qualidade Preço bom Variedades Na casa dos bolos Você vai encontrar Vem pra casa dos bolos Para você amigo internauta Que está sempre seguindo O nosso material Aqui do Correio do Sul Você vai conhecer agora Uma nova plataforma De acesso Veja o comercial Olá amigo internauta Tudo bem com vocês? Eu estou aqui Porque eu tenho novidades Isso mesmo Você que acessa O jornal Correio do Sul TV Através do seu celular Do seu tablet Do notebook E até mesmo Pelo seu computador Agora você também Pode acessar Através Da sua Smart TV E é muito fácil Entre no Youtube Digite Correio do Sul E tenha Informação de qualidade Em alta resolução Jornal Correio do Sul Qualidade na informação O promotor de justiça Aqui de Naviraí Esteve prestigiando O lançamento Desse projeto Coordenado pela Dan E também Falou com a nossa equipe Veja Esse curso É muito importante É uma iniciativa Muito interessante Da polícia civil Junto com as demais Entidades Porque a questão Da violência Contra a mulher É um problema Muito sério Em toda a sociedade E Naviraí Não é diferente Nós trabalhamos Nesses casos E verificamos Que cada dia Acontecem casos Mais graves E a mulher Precisa estar preparada Para esse tipo de situação Muita denúncia Muitos casos Inimagináveis Que acontecem Dentro das nossas residências Muito importante Está de parabéns Doutora Sayara E a equipe dela Valeu amigo internauta Encerramos por aqui A gente volta em breve Trazendo para você Novamente Informações de Naviraí E da nossa região Lembrando mais uma vez Você pode acessar O nosso material No Youtube No Facebook Aqui no Correio do Sul E agora A grande novidade Que você pode acessar O nosso material Na sua TV Smart Muito fácil Digita lá Youtube Depois Correio do Sul Você vai curtir Tudo em alta resolução Um abraço E até uma próxima edição E até uma próxima edição E até uma próxima edição